Jogos em mídia física, consoles e acessórios é na Games Hunter. Links na descrição. E aí galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo seguinte. Hoje nós vamos jogar juntos aqui o que eu e muitas outras pessoas, muitos outros gamers, consideram o melhor remaster já feito. A melhor remasterização feita em um game. Pra quem não sabe, a remasterização é quando você pega um jogo antigo, um jogo já velho, e atualiza seus gráficos, seus elementos gráficos e visuais pros moldes atuais. E eles ficam bem mais bonitos. Diferente de um remake, tá? Você não pega e não muda as mecânicas do jogo. Ele fica com a mesma mecânica, a mesma história, a mesma gameplay, só muda os gráficos. Então esse aqui que é um remaster feito no Xbox One, pra mim é um dos melhores já feitos porque mudou tudo, cara. Parece outro jogo em questão de visual. Então vamos jogar ele juntos aqui hoje. Já se inscreve aí no canal, são vídeos todos os dias, estou voltando com as gameplays. E é claro, estamos chegando no 1 milhão de inscritos. Se inscreve aí pra não perder essa festa, beleza? Então, partiu pro vídeo. Bom, já pulei a parte chata. Estamos aqui no Halo... Halo 2 de 2005, tá certo? E o Halo 2 Anniversary de 2015, né? 2015 e 2014 saiu a Halo Master Chief Collection. Tá aparecendo aí na tela pra não me confundir. Enfim, galera, estamos aqui no remaster do Halo 2, cara. Esse remaster é absurdo. E o que eu gosto muito nele, que justamente me influenciou a fazer esse vídeo, é que apertando o back aqui, ó, né, no controle, eu consigo ver, olha só, ele antigo, tá? Os gráficos antigos dele, olha só. E os gráficos atuais, cara. Olha a diferença. Olha a iluminação, por exemplo, ó. Nossa, nem tinha. E olha essa porta, cara. Mudou tudo. Quer ver? 1, 2, 3 e... Pou! Nossa, cara, a diferença é gritante. A cara do cara, então, vamos chegar bem perto dele. Cala a boca, eu tô apresentando o bagulho pra galera. Olha só, nossa, olha... Olha a cara do brother, e na hora que a gente aperta... Tô! Nossa, cara, que diferença. Dá vontade de ficar apertando assim, ó. Infinitamente! É de tão da hora que é o bagulho. Então vamos lá, vamos jogar o comecinho do jogo, que eu quero que vocês vejam as cutscenes também. Deixa eu iniciar aqui o meu escudo. Beleza, recarregar os escudos aqui. Legal, legal, valeu. Conseguimos, eu quero sair daqui. Olha o Capitão Hood ali, ó. Ele... Ah, não, é outro cara. Ah, é o... Eu confundindo aqui, mano. Mas olha a diferença, a diferença dele é muito gritante, cara. Nossa, mano! É o Pelé? Aí depois... Nossa, tá ligado? Fica muito louco, mano. Então vamos embora, vai. Cala a boca, eu quero ir logo pra missão. Eu achando que era o Hood, o Hood a gente vai ver só daqui. Daqui pra frente, por causa da mesma roupa, branca e tal. Que é o Johnson, o Mito Johnson, velho. Vamos lá. Então mesmo tipo de trenzinho que Half-Life, né? Aquela referência marota. Olha. Mesmo estilão. E olha a diferença do trenzinho. Nossa, como era antigamente. E como é agora. Nossa, muito bom. Olha, tipo, os detalhes... O jogo já era bonito pra época, saca? Era um dos jogos mais bonitos do Xbox. Só que, mano, no remaster ficou outra coisa. Vocês vão ver nas cutscenes, cara. As cutscenes são um absurdo. Olha a vegetação. Não tinha nada, tá ligado? Era só os trevinhos de quatro folhas. Aí de repente... Pô, que louco, mano. Ó, antes, depois. Antes, depois. Antes, depois. Antes, depois. Aí a gente vai entrar aqui e vai rolar uma cutscene bem louca agora. Uma diferença gráfica absurda, mano. Nossa, olha isso, brother. Eu acho que nem o próprio Halo 5 tá tão bonito nas cutscenes quanto esse Halo, mano. Olha, que demais, cara. Vocês estão vendo? Eu tô tentando mostrar pra vocês, comparando um pouco as duas cenas. Porque, mano, é um absurdo. É um absurdo. Ah, o julgamento do árbitro. Então mostra... Esse começo do Halo 2 mostra um pouco do Tiff sendo condecorado por destruir o Halo no primeiro jogo. E o árbitro, que era o cara responsável pelo outro Halo sendo julgado. Na verdade, ele vai virar o árbitro, né? Porque o árbitro é um cargo de suicida. Então ele só é mandado pra missões suicidas. Então, como ele está sendo considerado um Erege, por ter deixado o Tiff destruir o Halo, que é uma coisa sagrada pros Covenant, ele vai ser julgado, transformado em árbitro, que só vai ser mandado só em missão suicida. Se ele voltar, é mérito dele, porque ele só vai pra missão bosta, tá ligado? Então você vê, de um lado, o cara sendo totalmente julgado e humilhado na frente de todo mundo, e do outro lado, o cara sendo honrado por todos, cara. Uma diferença absurda. Olha o Tênis! Nossa, rude, cara! Ele ficou... Nossa Senhora! A diferença dele é um absurdo! Nossa, ficou muito massa! Olha a Cortana também, ficou linda! A Cortana, meu Deus! Cortana! Acabou de eu falar Cortana, o Windows aqui ia acessar a Cortana. Mas, ó, outra coisa legal do remaster também é que ele tem legendas em português, coisa que não tinha. Faltou só a dublagem mesmo, porque o Halo 3 pra frente tem dublagem, né? Nesse caso, o 2 não acabou tendo uma dublagem, só a legenda. Mas já é um ponto positivão, né? Cara, e é um absurdo, porque algumas cenas, por causa dos gráficos da época, chegavam a ser meio toscas, né? Sem tanta emoção quanto devia ter, justamente por causa dos gráficos. E aqui, cara, ficou um filme, ficou um live action, literalmente. As pessoas são muito reais, cara. É muito maneiro, mano. A Miranda Kiss também ficou sensacional. Alguns personagens ficaram muito mais realistas e outros ficaram, tipo, muito diferentes da sua versão original. Justamente porque a versão original, velho, parecia mais cartunesco em alguns personagens. Então só vamos ver ele sendo queimado, e aí a gente já passa pra frente pra jogar um pouquinho. Essa é muito da hora, muito dramática, mas na versão original ela chega a ser meio paia, tá ligado? Muito do louco. Aí vamos cortar aqui, então? Porque aqui a gente tá sendo invadido pelos Covenant. Então nós vamos agora enfrentar geral aqui, dando um cor em todo mundo. Ó, antigamente, 2005. Eu já tenho arma pra pegar já, já tenho uma meia tranquinha. Ah, dá pra usar com as duas mãos, vambora. Alguma coisa que eu sempre gostei desse Halo, peraí. Ah, ok. Dá pra usar um pouquinho de duas mãos e depois eu pego a outra. Tá. Eu sempre gostei desse Halo, é o fato de eu poder jogar duas armas. Mas depois dele, isso quase foi tirado da saga inteira, cara. E eu gostava. Meu Halo favorito, se vocês não sabem, é justamente o 2. Então eu fiquei louco com esse remaster. Olha isso, velho. Ó. Nem tem luzinha ali. Olha as naves lá fora. Olha a terra. Caraquinha, cara. Muito louco. Vamos lá, então, enfrentar uns inimigos. Vai vir mó galera agora aqui. Olha, não, nem dá pra ver nada de aí. Tem só luzinha e aqui você vê todas as faíscas, tal, a iluminação. Ó, o pau quebrando. Eita, porra. Eita. Sanguei ele já era, os grunts também, já foi tudo embora. Toma. Chega perto não. Ai, caramba, recarrega. Ó, o reload duplo. Não. Já era. Já era. Beleza. Ai. Ai. Deixa eu botar em tela cheia aqui pra mim. Beleza. Ó, mais ali. Nossa, essas duas me tranquei, é muito apelona, cara. Já era mó galera aqui, já tudo foi embora. Isso aqui, mano, é uma pistola que eu gosto e não gosto de usar, cara. Ela é boa pra eu tirar o escudo e depois metralhar o maluco. Toma. Ó, ó. Aí, ó. Viu, tirou o escudo e nós metralha, mano. Tome, tome, tome. Ai, não. Filho da mãe. Espera. Sem falecer. Tá aqui, tá. Tome. Nossa, ele voou. Morre, morre, morre. Aê, já era. Boa, Johnson. É o Johnson ali? Não. Quem que é? Não tô vendo. Ah. Não é ele não, não é ele não. Outro cara engraçado. Vamos lá, então. Deixa eu pegar outra arma aqui. Eu vou, então, um pouco agora com a... A única que tem mira, né, cara. Nossa, no Halo, que é um jogo que você... Como ele é classicão, né, mano? O estilo de Halo de FPS é das antigas, então você não tem muita arma que mira down the sides, né? Pela mirinha. Você começa a ter isso só no Halo 5. Então, isso aqui já era um salvamento de pele muito grande pra mirar nos inimigos, tá ligado? Puta, aqui tem uma meia tranquinha. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui sem falecer. Espera. Ó, antes. Como era, sem gracinha e depois com toda a eliminação. Nossa, as plantas, a vegetação tem uma diferença gritante demais, cara. Demais, mano. Até o Tiff, ó o gráfico do Tiff. Antes e depois, que da hora. Então, vamos continuar. Solta daqui. Tentar dar uns... Dar uma camperadinha. Ó, ali. Ele tá com... Morre. Aê, set shot. Beleza. Qual que ele dá o reload mesmo? É RB, né, cara? Estou tomando os FPS de hoje que é tudo no X. Olha que finalmente chamou de covarde, maluco. Você tá tirando? Pera aí. Agora você vai ver. Toma na boca, rapá. Ai, eu tô errando tudo. Nossa, ele voou e deu um kick ali, mano. Duas travas. Caraca, tem alguém atrás de mim. Morre. Ó o Elite ali. Ah, filho da mãezinho. Nossa, é, de shot de novo. Dá um reload. Eu sou um cara que recarrega... Sabe aquelas armas, tipo, do Rambo? Tem várias balas, tá ligado? Eu sempre recarrego com um tiro, mano. Ai. Eu dou um tiro qualquer arma e eu recarrego, cara. Eu sou muito... Fissurado nisso. Vamos lá. Ai. Morre. Pera aí. Olha que... Ele fica morrendo de medo. Eu adoro eles, cara. Porque, assim, quando a equipe deles vai pro saco, eles ficam com medo, tá ligado? Eles não enfrentam, mano. Isso é muito legal. Acontece desde o primeiro Halo. Quando, tipo assim, eles estão em conjunto, eles ficam todo fodão. Olha lá. Aí morreu geral, ó. Sobra só eles. Eles até dão uns tirinhos, mas eles saem correndo. Nossa, esse aqui tá me encarando. Ele tá me encarando. Oh, eu estava com um X1 aqui com ele, tá? Eu tava tendo um X1 com ele aqui, mano. Eu tava tendo um X1. Eu tava tendo um X1, maluco. Mas, Fih, amor. Parkour? O cara bateu um mortal pra trás, mano. Beleza, vamos continuar. Olha só. Antes e depois. A diferença na iluminação é gritante, cara. Nas estrelas, ó. Que era só pontinho. Virou estrela mesmo, tá ligado? A iluminação é muito... Olha o fogo. Fogo antes. Fogo agora. Maneiro também. Ah, até... Olha só. Olha só a lente da arma. Vou dar um zoom, olha só. A lente normal. E ela refletindo o cenário, irmão. Puta, que da hora. Vamos continuar. Eu sempre esqueço o caminho nessa parte. Sempre me perco. Ó, Sugar Water. Vamos ver a diferença? Nossa, era só um soda. Soda. Aí depois ficou foda. Ah, moleque. Vamos lá. Vou pegar umas metranquinhas, então. Aí, agora eu tô... Tô zicão. Vamos lá. Ixi, olha a confusão aqui, ó. O pau quebrando. Peraí, ó. Ó. Quero ver se segurar esse conjunto aqui, irmão. Ó. Ó. Nossa, em um segundo. Já era, mano. Nossa, mano. Mas olha a iluminação. A iluminação é um absurdo. Não tinha nada, tá ligado? Era só uma coisinha ou outra. De repente, mano. Caraca, olha o vidro refletindo a luz, cara. Puta, que maneiro, mano. Quero ver se tudo da mãe sobreviver agora. Ó. Ó. Olha. Morreu. Morreu. Até engasguei. Nossa, ainda vai ter a parte no espaço. Nossa, aqui pra frente vai ter uma parte no espaço ainda. Só pra vocês verem, então, a diferença entre... Ai, meu Deus do céu. Senão a gente vai ficar muito longa. Peraí. Ai, morre, hein? Nossa senhora. Ó, eles no espaço antigamente. Eles no espaço atualmente me matando também. Ah. Ó, antes, depois... Nossa, ficou muito diferente a armadura deles, velho. Ó, antes, depois. Olha que maneiro. Não sei se consigo mirar sem ele perceber. Olha que da hora, ó. Aí, antes... Ah, até o efeito dele voando é diferente. Cadê? Filho da mãe. Pula. Não, não pulou pra lá, não. Pula não. Pula no hit. Morrendo antes, morrendo... Olha só, antigamente e hoje. Muito mais bonita a morte de hoje em dia. Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay do melhor remaster já feito. Pra mim, esse remaster aqui é muito do louco, cara. Vocês viram os gráficos, os comparam... Nossa, olha essa caixa. Olha essa caixa hoje. Que maneiro, velho. Enfim, deixa o seu like aí. Inscreva-se no canal. São vídeos todos os dias. Vão trazer mais gameplays. Eu já fiz um vídeo falando sobre as remasterizações de cair o queixo, que ficou muito maneiro. É só você clicar aí na tela pra assistir. E, é claro, né? Estamos chegando no milhão, então acompanha aí de perto pra gente chegar nessa festa junto. Beleza? Muito obrigado. Um grande abraço. E aqui foi o sinal do game. A terra antes, a terra depois. Isso é uma... E aqui foi o sinal do game. E aqui foi o sinal do game. Obrigado.